Pega o telefone, ó, abre o tiktok Dancinha de tiktok E hoje tu pode isso, trava na beleza Foi nesse ritmo que o Felipe e o João foram tomar a vacina contra a covid-19 No primeiro dia de imunização das crianças de 5 a 11 anos em Cuiabá Mas e pra tomar a vacina, tão bom também? Não Tá com medo? Tô Por que, pô? Porque dói Você também, João? Aham Você sabe que vai ser pro bem de vocês, vão ficar protegidos, né? Sei Vai ficar, né? Vai Manda um recado então vocês dois aí pras outras crianças que ainda vão tomar a vacina Fica de boa Toma a vacina que o covid vai te pegar O primeiro a ganhar a vacina em Cuiabá foi o Miguel Foi tão especial que quem aplicou a vacina foi a Minnie O Miguel, ele tem nefropatia crônica, né? E ficou a sensação enorme do meu filho vai poder voltar a ter uma vida normal, né? A sensação de estar voltando dentro da normalidade e que os pais, como responsabilidade Que são responsáveis pelos seus filhos, que tragam os seus filhos pra imunizar, né? Que protejam eles E eles protegendo seus filhos estão protegendo as famílias de outras pessoas também Que possam ter comorbidades ou não, né? A secretária de saúde de Cuiabá, presente nesse primeiro dia, falou sobre o que significa essa primeira dose aplicada É um momento de muita alegria, muita felicidade, né? Nós estarmos iniciando essa campanha de vacinação das crianças de 5 a 11 anos É um momento de muita esperança e temos certeza que essa vacina vai livrar as nossas crianças desse mal que é a solo humanidade Até o momento, pouco mais de 12 mil cadastros foram feitos E serão pelo menos 60 mil crianças dentro dessa faixa etária na capital E a expectativa é que as doses para o restante das crianças sejam enviadas o quanto antes pelo Ministério da Saúde A gente tá seguindo o plano nacional de vacinação e ainda chegaram dois lotes só, né? Então a gente aguarda a distribuição do Ministério da Saúde ao governo do estado pra que faça a distribuição aos municípios E aí